Oi gente, tudo bom? Vamos aí gravar mais um videozinho, tá? Aproveitando pra gravar vários videozinhos, tava devendo aí, fiquei um tempão sem postar Aproveitar pra lançar vários aí pra vocês, tá bom? Vamos lá, responder mais uma dúvida do pessoal, tá? Essa é campeã, é uma das campeãs aí de perguntas aí na clínica Pode dar fruta pra cachorro? Posso dar bifinho, biscoitinho, resto de comida pra cachorro? Bom, minha resposta básica é não, tá? Eu não gosto de nada externo, nada, absolutamente nada fora ração, tá? Eu até costumo brincar, brinco com o pessoal aí, falo Meu, se você quiser dar qualquer outra coisa diferente, dá Mas você dá com consciência que você está dando também um motivo pro seu animal poder passar mal, tá? Então essa é a minha recomendação, não dá nada externo Muita gente pergunta, pô, mas o biscoitinho é pra cachorro, é biscoitinho próprio Tem uma fotinha de cachorro lá, tal, tal, não é o biscoito humano Não me interessa, tá? Por quê? Porque assim como pra gente, né? Pro ser humano, a gente sabe se o McDonald's é bom ou ruim A gente sabe que pra gente comer diariamente acaba não sendo saudável A gente comer lanche, fritura, a gente tem esse discernimento pra poder avaliar o que é bom e o que é ruim A gente vai no supermercado, tem diversas coisas boas, nutritivas E tem diversas coisas ruins, calóricas, né? Cheio de colesterol e tal, que são gostosos, né? Um pacote de batata frita, por exemplo, é delicioso, é muito gostoso, é saboroso Mas nem por isso a gente come todo dia, né? Então pra eles a mesma coisa Esses outros petíficos, esses bifinhos, não tem segredo Não tem como você fazer algo que seja tão palatável, né? E ainda assim seja tão bom, tão nutritivo, né? A gente vê o exemplo da gente mesmo Quando você quer um alimento tão balanceado, um alimento legal Você vai no nutricionista, ela vai te passar uma dieta que provavelmente não vai ser tão saborosa Você não vai comer com tanto prazer Mas você sabe que aquilo é o necessário, aquilo é o ideal pra você manter uma saúde e uma qualidade de vida boa Pro animal funciona da mesma forma Se você der somente ração, é tudo o que ele precisa, tá totalmente balanceado ali A gente tem pessoas que acham que precisa complementar com carne, com caldo de frango, com arroz e tal Gente, não precisa, não adianta a gente querer achar que a gente sabe mais Do que os diversos nutricionistas, veterinários ou tecnistas Que trabalharam anos pra poder desenvolver uma ração, tá? Então não foi desenvolvida de uma hora pra outra Foi desenvolvida como? Foi desenvolvida através de anos de estudos e pesquisas e comprovações científicas Que chegaram à conclusão de que aquela é a melhor nutrição pros cães, tá? Então não adianta a gente querer achar que complementa aquilo lá É a mesma coisa que eu achar que se eu fritar um hambúrguer todo dia eu vou complementar a minha nutrição Não, eu não sei, não é minha área Então a gente tem que fornecer aquilo que realmente foi estudado pra aquilo Então o conceito básico pra eles é isso Se você quiser realmente ter certeza de que tá fornecendo um alimento de alta qualidade Um alimento nutricionalmente correto pro seu animal Dê somente ração, tá? Daí vem outra pergunta Que ração que eu dou? Hoje é muito complicado pra mim poder indicar, assim, uma ração específica Por quê? Porque são diversas fábricas, diversas rações, diversas marcas Eu não conheço todas, tá? Seria erro da minha parte querer indicar uma ou outra Dizer que uma é melhor que a outra e tal Não, eu conheço algumas que são as que eu trabalho Mas pra mim poder julgar todas Existem diversas rações A gente tem que buscar uma que realmente te transpareça a confiança, tá? Uma dica pra você escolher uma boa ração é como? Olha no verso da embalagem No verso da embalagem você vai encontrar lá a tarjeta escrito lá a composição Os itens que compõem a ração são basicamente os itens que vão dar a qualidade nutricional pra essa ração Logo abaixo dos itens da composição da ração A gente encontra também um item lá que é escrito assim Eventuais substitutivos Baseado nesses eventuais substitutivos A gente tem uma noção do que é que pode ser alterado na formulação normal da ração, tá? Então se tiverem elementos de alta qualidade na composição E elementos de baixa qualidade no eventuais substitutivos Quer dizer que possa ter realmente alguma coisa errada nessa composição dessa ração Então é coisa pra gente repensar na idoneidade dessa empresa Então aí fica a minha dica Eu acho que assim ficaria simples, fácil pra você tentar conseguir avaliar em casa, tá bom? Então fica aí gente, um abraço Qualquer dúvidas posta nos comentários aí a gente vai se falando mais, tá bom? Obrigado